Vamos começar. Quando você começou lá com o Márcio Braga, já deixou a bola quicando, como é que, por que você começou e o que ele achou que você poderia fazer, você sendo advogado, e a gente bateu um papo aqui e ele falou que ele é advogado fera, mas ele é melhor ainda fazendo relacionamentos. Então, por onde você chegou no Flamengo? Eu iniciei pelo Fla Gávea, que é a prefeitura da Gávea, né? E essa história de relacionamento, eu não fiz Harvard não, mas lá tem um estudo que diz que 85% do resultado devido, né, profissional, deve ser as relações. Eu sempre fui atento a isso, né? Eu gosto de abraçar e ser abraçado, eu gosto de gente. E o Márcio é um presidente, assim, muito popular, um presidente humano, e por lá eu comecei. E lá eu tive a oportunidade de ajudar e muito a gestão do Márcio Braga, porque as CNDs do Flamengo, o que são as CNDs? São certidões negativas que o clube precisa para receber as verbas públicas. E o Flamengo tinha um contrato com a Petrobras, lá naquela época, e o Flamengo não recebia e com isso não pagava os jogadores. Tive a oportunidade, mesmo sendo vice-presidente do Flamengo, de atuar juridicamente. Fui para campo jurídico e conseguimos reverter aquela situação. E o Flamengo passou a ter a contribuição de patrocínio da Petrobras em dia, conseguiu pagar os seus jogadores. Eu lembro de um cheque, de um comprovante bancário do Júlio César, nosso goleirão, mostrando que o Flamengo estava pagando a eles, jogadores que estavam há cinco meses sem receber. E com isso o Flamengo saiu ali daquela zona ruim, ganhou do Botafogo, e conseguiu se livrar do rebaixamento, épocas difíceis, bem diferente da época do presidente Bandeira, onde tive a honra de ser o vice-presidente-geral dele no segundo mandato. Ele realmente teve participação no contexto imperiosa e o Flamengo conseguiu equalizar as suas dívidas. O primeiro alinhamento, inclusive, foi com o Márcio Braga lá, no alinhamento fiscal. Nós colocamos o Flamengo na timimania e com o presidente Bandeira e todos os vice-presidentes que compuseram o quadro dele, nós conseguimos dar um salto ainda maior. E com o presidente Landim também tive a honra de estar até bem pouco tempo, me desliguei para me candidatar. E vi realmente também um profissionalismo na gestão. Só que eu quero profissionalizar ainda mais. Eu quero, Fernando, e você foi jogador do Flamengo. Você sabe que o vestiário é sagrado. Você sabe que a influência do diretor Amador, muitas vezes, a diretoria não ganha jogo, mas perde campeonato. Então nós temos que entender que o meio do futebol necessita do profissionalismo. Então sou o candidato que vai buscar um profissionalismo na essência, Amador vai estar apenas dando diretriz e cobrando metas. Apenas não, que isso já é muito importante. E o profissional tem que desenvolver na condição plena da sua atividade. O vestiário é sagrado, o ônibus de jogador não tem que entrar, não tem que participar de relacionamento íntimo com o jogador. O jogador tem que estar ali para cumprir o papel dele, sem nenhum tipo de preocupação, nem sem nenhum tipo de influência. Então eu entendo que o Flamengo precisa ser um exemplo claro disso aí, o Real Madrid daqui das Américas. Lá o profissionalismo é na essência e com esse modelo e também com o Gustavo Gross, que eu sou admirador também do potencial dele, é que eu vou administrar, que eu vou colocar para o CEO do Flamengo, que nós vamos ter dois CEOs, um CEO do futebol e um CEO que vai gerenciar as outras atividades do clube. Dessa forma, a gente vai ser um Flamengo mais proativo, um Flamengo mais vitorioso. Então eu sou o candidato, Fernando, aproveitando aqui a deste, fazendo a propaganda, da pacificação e do profissionalismo. Quero os melhores para ter a condição do Flamengo ainda lugares melhores, maiores, resultados bem mais amplos, que eu tenho certeza que o profissionalismo traz o rigor da proteção para que você possa desenvolver a sua atividade com tranquilidade. E só para devolver a bola, nessas minhas andanças de 22 anos, de tudo, de Flamengo, de futebol, de esportes olímpicos, eu entendo que a necessidade da preparação mental é muito significativa. Então eu vou trazer a neurociência do esporte multifuncional. Eu pretendo, Fernando, botar psicólogo, psiquiatra, coach, assistente social no sistema familiar do jogador. Inclusive na base, inclusive em todos os esportes do Flamengo. Isso vai ser muito importante, porque você vai ter o amparo e você vai ter o que muitos jogadores da tua geração não tiveram, porque não tinha um sentido de educação lá do senso. Educação financeira, educação na parte de saúde, educação na parte social, coach financeiro. Quer dizer, eu quero dar uma proteção, eu quero dar uma instrução àquele atleta que está performando e o que já performa de tranquilidade para exercer a sua profissão sem os vícios normalmente de uma criação. Às vezes isso atrapalha muito a gente ver casos aí de jogadores que têm problema porque não tiveram esse tipo de abraçar, de preocupação do clube. Futebol hoje é o que mais gera problemas na sociedade, porque quando você não performa, se você sabe disso, porque você foi um jogador que performou, mas você ali foi crucial para a tua família. Se você não performasse, o que você seria hoje na vida? Então o Flamengo tem que criar uma condição, e eu vou criar um instituto, para abraçar essa condição de você ter o cuidado, inclusive com quem não performa. Então nós vamos criar captações nesse instituto que vão ser contratados ex-atletas do clube, de todas as modalidades, para fazer incursões nas comunidades e para ter esse cuidado, inclusive com quem não performa. Com essa equipe multifuncional, profissional que eu vou criar, nós vamos entrar também no lar de quem não performa. O instituto vai ter coligações e ligações, convênios com escolas técnicas, com universidades, com faculdades, e nós vamos dar um sentido de vida até para quem não performa. O Flamengo vai ser, inclusive, case no mundo, porque vai entender que o futebol necessita desses cuidados até com quem não performa. E com quem performa, todo esse auxílio que isso tem de menor escala no River Plate, no Real Madrid, no Barcelona, e o Flamengo vai tratar dessa ciência com cuidado muito grande, para quem performa, para quem já está na casa, e para quem não performa, com essas ligações que o instituto vai ter. E o instituto, ele vai ser ligado ao Flamengo, vai ser o Instituto Rubro Negro, o nome do Instituto vai ser Instituto Rubro Negro, e o presidente do Flamengo vai indicar o presidente do instituto, todos os profissionais, e essa captação vai vir de uma forma natural, e o dinheiro para esse instituto vai ser custo zero para o Flamengo, porque nós vamos ter verbas incentivadas e verbas de empresa. Recentemente estive na Adidas, e a Adidas se mostrou, assim, muito impressionada com essa criação que o Flamengo vai ter de ser clube cidadão, de buscar jogar também fora de campo, com os seus jogadores, com os que performam, com os que não performam, e com a nação de um modo geral. Cara, pô, tu foi fundo pra caramba agora, por quê? Porque isso é um problema vivido no futebol desde sempre. Isso eu estou falando porque, não é porque me contaram não, é porque eu sei, até pelo relacionamento que eu tenho com os meus amigos, essa pergunta, a Maiara atrasada mais uma vez, essa pergunta, essa tua colocação com relação a quem não performa, quando o Maurício quer dizer quem não performa, é quem não consegue ter êxito. Por quê, gente? Pra você que está chegando aqui agora. Uma categoria sub-20, por exemplo, que tem 20 jogadores que estouram a idade. Se o profissional absorver 5, o que seria 25% desses jogadores, é muita coisa. É muita coisa. Absorver, eu digo, e os caras ficarem lá e jogarem, e depois fazerem sucesso. Isso é muita coisa. Boa parte desses caras, eles migram pra outros clubes menores e uma outra parte para de jogar. Essa é a realidade do futebol brasileiro. Não é aquela que a gente vê jogando todo domingo na tela da Globo. Então, quando o Maurício fala isso, ele toca no assunto que a gente fala disso aqui sempre. Da realidade verdadeira do futebol. E que muita gente, muitos dos que, tentam, até conseguem, por isso que a gente diz que valoriza muito o jogador de futebol, que se torna profissional, qualquer atleta que se torna profissional, futebol, vôlei, porque é muito difícil se tornar profissional, muito difícil você passar por esse funil. E quando o Maurício fala isso, ele toca num problema que é muito mais social do que do clube. Porque o cara que não consegue... Isso é balela. Eu consegui estudar, Mas é muito difícil você estudar de uma forma que você vai conseguir um emprego satisfatório no mercado de trabalho, se você tiver que se dedicar ao esporte. Isso não tem jeito. Infelizmente é assim. Dá pra fazer? Dá. Mas você vai ter que parar e estudar muito mais pra poder se recolocar. E esse tempo que você tem, às vezes a galera não tem. E quando ele fala isso, é uma luz no fim de um túnel, mas um túnel que tem 8 mil quilômetros de distância. Porque é uma coisa muito legal, muito interessante. Eu vou perguntar sobre isso de novo pra ele aqui. Eu fiz questão de fazer essa explanação pra explicar pra galera o tamanho da proposta do Maurício. Isso aí é muito, mas muito legal. Parabéns até pela ideia, porque hoje o Flamengo nem psicólogo tem. Tô falando besteira? Deve ter um, mas não tem um sistema como a gente tá criando. Então, pelo que eu sei, pela história que eu sei, o Botafogo tem um psicólogo profissional, que é o Paulo Ribeiro, até já veio aqui. O Fluminense tem uma psicóloga nos profissionais, que eu também sei. E o que eu sei é que nos profissionais do Flamengo não existe esse trabalho de psicologia. Existe uma barreira muito grande, mas eu acho que eles botaram um psicólogo, mas eu também não tenho certeza. Não, e tudo bem. E tudo bem não ter. Tudo bem não ter. Desculpa, Fernando. Não, tudo bem. É opção do clube. Tudo bom, mas, Fernando, a gente sabe os trabalhos necessários pro bom desenvolvimento de qualquer profissão. E se você não tiver uma preparação mental, você já entra com um handicap diferente, uma condição diferente daquele que tem o preparo. Eu concordo contigo. só que é uma opção do clube e o futebol é muito imediatista. E o Flamengo hoje é um time que está sempre batendo no topo. Às vezes ganha, às vezes não. Mas quanto mais no topo você tiver, mais próximo de ganhar você vai ter. E isso a gente sabe que no futebol bota pra baixo do tapete um monte de coisa. Fernando, diretoria não ganha jogo, mas muitas vezes perde o campeonato. Então por isso que eu quero profissional, só profissional. A diretoria tem que dar meta e fazer cobrança. Perfeito, perfeito.